E aí galera, bem-vindos à nossa arena, aqui quem fala é o Médio, hoje trazendo mais um episódio de atualizado pra vocês. A atualização saiu pro Playstation 3 e pro Xbox, não tenho certeza se saiu pro PC ainda, eu não joguei, mas se você é jogador de PC eu gostaria de saber. Então por favor, comente abaixo aqui, escreva se a atualização saiu, se saiu, se você gostou, se não gostou, o que achou, escreva aí, pois eu quero ficar sabendo, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer saber também. O mais importante da atualização foi o Seed Rap Pro, foi o Perk Seed Rap no modo Pro. E o que aconteceu é o seguinte, antes da atualização, o Seed Rap Pro fazia com que você escutasse seus inimigos com mais facilidade. Então o som dos passos do seu inimigo ficavam mais altos, a não ser que eles, se eles estivessem usando, por exemplo, se eles estivessem usando o Dead Silence e o Dead Silence Pro, você não conseguiria escutar eles. Ou seja, o Dead Silence anulava o Perk Seed Rap Pro. Depois da atualização, isso mudou. Agora o Seed Rap Pro anula o Dead Silence. Então se você está usando o Seed Rap Pro, você vai escutar o seu inimigo que está usando o Dead Silence ou o Dead Silence Pro. Eu não sei se eu gosto disso, não sei se vocês gostaram também, mas é assim que é agora e não tem como mudar. Eu não sei qual Perk eu vou estar usando, porque se a gente for fazer uma análise, é o seguinte, se você está usando o Seed Rap Pro, seu inimigo vai te escutar. Todo mundo da sala ali vai te escutar e você vai poder escutar não só, você vai poder escutar todo mundo também. Principalmente os jogadores de Dead Silence, que vão achar que você não vai escutar eles, porém você vai conseguir escutá-los. Mas se você está usando o Dead Silence, ninguém vai conseguir te escutar, exceto os jogadores que estão usando o Seed Rap Pro. Então, talvez, ao meu ver, o Dead Silence ou o Dead Silence Pro ainda seja mais vantajoso que o Seed Rap Pro. Mas, não sei, depende muito, se todos os jogadores estiverem usando o Seed Rap Pro, o Dead Silence não vale nada. Em sala pública, em sala aberta, eu acho que o Dead Silence ainda é melhor, porque os jogadores de sala aberta não vão estar usando o Seed Rap Pro. Mas num lobby competitivo, por enquanto, que a Cyber Gamers ainda não baniu, não decidimos o que nós vamos fazer ainda com o Seed Rap Pro. Talvez o Seed Rap Pro seja mais válido, ou melhor, mais vantajoso para você, jogador competitivo, do que o Dead Silence. Mas, o Game Battles já baniu o Seed Rap Pro, o 360 Icons já postou algumas coisas sobre isso. Eu até conheço o dono do 360 Icons, e ele estava falando comigo que é possível esse banimento aí do Seed Rap Pro. Agora, se for pensar, o Seed Rap Pro é um super perk, é um perk overpowered. Eles buffaram muito, então é capaz dele banir esse perk do 360. A Cyber Gamers a gente vai ficar sabendo em breve, mas por enquanto eu acho que vocês deveriam usar o Seed Rap Pro mesmo, né? Porque todo mundo, do modo competitivo, no momento, usa o Dead Silence, e o Seed Rap Pro pode te ajudar com isso. Mas não se esqueça que todo mundo vai te escutar também. Então, é isso galera. Muito obrigado. Estão atualizados agora sobre o perk Seed Rap Pro, o super perk, o perk overpowered agora aí. Escolha um perk, Dead Silence, ou Seed Rap Pro, não sei, faça a sua escolha. Bom, inscreva-se aqui, clicando no logo do Arena Gameplay, se você estiver interessado em mais vídeos de COD, COD competitivo, unboxing, reviews. E não se esqueça de clicar em gostei, favoritar o vídeo aqui, demora dois segundinhos, você pode me ajudar bastante na divulgação. Muito obrigado, e até a próxima. Fui.